Como visto, esses impulsos emitidos por seu vizinho amigável, ou seu sol, deixarão suas marcas em muitos de vós, de modo que não estamos nos referimos apenas aos sintomas que induzem. Estamos nos referimos ao fato de que as informações que todas estas partículas carregam consigo e que serão depositadas em seus sistemas, começarão a fazer ouvir suas vozes de muitas maneiras. Estamos nos referimos de fatos, onde cada um seja capaz de sintonizar as informações descritas em uma base individual e não é em uma escala global, mesmo que seja percebido em escala global, uma vez que estas vozes interiores serão ouvidas por um grande número de pessoas, e em cada uma, seu efeito de ondulação de toda essa reafinação energética será ouvida em toda parte. Também nos referimos à conferência interna acontecendo dentro de muitos de vocês, de forma individual, no interior de cada célula em seu corpo físico e que acima de tudo, de uma conversa que agora começou a ser realizada entre essas células e sua parte mais intangível, sua alma. Mesmo que tenha havido muita conversa dentro de si, por um tempo muito longo, ainda teve que ser uma parte consciente disso, e com razão, pois a maior parte dessa conversa aconteceu em planos em que a parte humana de sua consciência não foi capaz de detectar. Como vê, todos os processos físicos em seu corpo são muito complicados em si mesmos para que possa sequer começar a compreender em seu todo, mas há uma outra camada para tudo isso e essa é a frequência de interação entre a sua subconsciência, ou talvez devêssemos chamá-la de seu excesso de consciência e os diferentes componentes do seu corpo físico. Deve entender que nos referimos à ligação sua e seu corpo físico como um casamento feito no céu em todos os sentidos da palavra e que este jogo já foi feito em uma união ainda mais profunda, quando foi dada uma nova oportunidade de se conectar entre paredes previamente fechadas. Seu corpo físico executou seu próprio show por muito tempo, na verdade, vem fazendo o todo possível para manter-se, não importando que a sua alma humana ordenasse o que ele fizesse como tal, acostumou-se a ser bastante autossuficiente. Entretanto, agora está prestes a mudar em um nível muito profundo, mais uma vez. Lembre-se, a conexão entre suas partes mais altas, e este veículo humano manifesto foi anteriormente atualizada em muitos casos. Todavia agora, essa troca de informações irá aumentar de tal forma que irá encontrar-se no meio de uma verdadeira brite de informações indo e vindo de diferentes partes suas. Poderá parecer confuso, pois já começou a entender que muitas dessas peças, até então muito distantes de você, fizeram sua nova moradia dentro de seu corpo físico, com todas as intenções de voltar para a unidade em todos os sentidos. Existiam, de fato, partes que não estavam localizadas dentro desta sua estrutura física e como tal, tivemos de fazer a passagem de informação entre todos os aspectos do seu ser, tanto na forma física como na não física muito mais simplificada. Como através destes últimos modelos de cápsulas de informações que estão sendo injetadas em seu ser pelo seu parceiro, o Sol. De fato, ainda existem novas conexões a serem feitas com a finalidade de afinar toda esta configuração, à medida que se tornam mais complexas, de modo que tenha de alcançar a perfeição, através desse processo. Queridos, tudo leva tempo, de modo que mesmo que adorasse dizer que nada mais do que isso fosse preciso até a última peça finalmente estar em seu lugar designado, temos ainda alguns negócios bastante importantes para realizar, a fim de torná-lo completamente pronto. Sabemos que isso será visto como alguma forma de retrocesso da nossa afirmação de que o grande evento está a virar da esquina, embora não seja o caso. O grande evento ainda está a virar a esquina e não estamos arrastando os pés de nenhuma forma, a fim de pará-lo ou mantê-lo pendurado, como se suspenso no ar à espera de algo que possa parecer torná-lo cada vez mais evasivo, enquanto os dias passam, aparentemente sem nada acontecer. Basta dizer que há uma infinidade de coisas acontecendo, de forma que nos atrevemos a imaginar que todos poderão atestar se tiverem tempo para sentar e se conectarem a essa colmeia de atividade que abrigam dentro e fora dos limites de seus corpos físicos. O nível de atividade e na verdade a quantidade de informações fluindo para seu próprio ser, sim, falamos do todo você, e não apenas de partes suas que esteja em condições de falar em uma base diária, tornou-se acelerado a tal ponto, que realmente encontra-se correndo para essa linha de chegada adiante a toda velocidade. Sabemos que irá se sentir como se a verdade fosse o oposto, com muitos parecendo estar pairando, suspensos no vazio do nada que seja, talvez, o lugar mais difícil de estarem. Para os que anseiam por ação como esta em andamento, o que está acontecendo com você, literalmente acontecendo debaixo de seus olhos, embora tenha pouca ou nenhuma forma de detectá-lo ainda. Assim, pode parecer que tenha descarrilado ou estacionado num acostamento em algum lugar no deserto, esquecido por todos, visto por ninguém e desesperado por alguns resultados tangíveis de toda esta ação anunciada. Como de costume, só podemos dispensar o mesmo conselho, de que tudo está bem e que você está exatamente onde está destinado a estar. Não ficou de fora, nem foi deixado para trás, não importando o quanto estranhamente quieto e desprovido de conexão ideias possa sentir-se no momento. Simplesmente está desconectado do que aconteceria neste prazo, a fim de dar prioridade total para o que estivesse acontecendo nele, enquanto o seu próprio corpo desligasse alguns de seus próprios sistemas internos, a fim de fornecer o máximo de energia possível para os processos que precisavam dela durante esta fase especial de sua existência. Assim também é esta situação e por isso, caso se sentir deixado de fora, sabemos que isso não foi feito com uma intenção, mas sim, a fim de nos certificar de que tudo foi feito, com a finalidade de torná-lo apto para a luta no menor espaço de tempo. Não queremos dizer que em uma luta real, estivéssemos simplesmente usando esta frase para dizer que você está passando por um processo muito complexo e que esse processo, por vezes, requer que possa ser colocado em espera em sua duração, de modo que todas as partes que o cérebro humano não tenha controle possam ser atualizadas e ajustadas, fazendo com que todo o benefício seja dele. Sabemos que isso pode parecer que seja simplesmente um espectador desse processo, embora deva-se lembrar que é uma parte muito importante dele, bem como das partes suas que ainda terão que se conectar neste todo. São os únicos que atualmente estão trabalhando em conjunto, com um sistema físico altamente complexo que está a habitar e como tal, o ajudando a atingir sua potência máxima, embora a parte humana de sua consciência, seja a única que esteja sem fazer nada no momento. Exceto, talvez, para simplesmente estar, permanecer centrada e contar com outras partes suas, mais avançadas que o estão ajudando a dirigir o espetáculo nesta fase do processo. E sabemos que em breve irá conhecê-la de um modo totalmente novo essa sua parte humana que se sente deixada de fora de tudo isso, no momento. Em breve irá encontrar-se feliz, imerso no restante da maravilhosa que é um verdadeiro e completo você, aquele que está atualmente trabalhando sempre tão duro atrás de seus olhos, a fim de fazer essa reunião completa e final se tornar uma realidade. Obrigado. 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 Obrigado.